Esse vídeo aqui eu vou falar pra vocês da quest que a gente tem escondida, que é a do cavalo, que é aqui no capítulo 4. Aqui no capítulo 4, galera, vindo aqui nessa localização, vocês vão encontrar um cavalo. Onde é que ele vai estar? Ele vai estar aqui na frente. Vocês continuam em frente. Vamos avançando. Vira aqui na direita. Muito provavelmente, se você procurou nesse vídeo, é porque você esbarrou com o cavalo, você encontrou ele. Ele vai estar aqui do lado esquerdo, nessa bifurcação. É aquele ovo que apareceu ali na frente. Vocês vão chegar aqui, vão bater no ovo, até ele estourar. E vai aparecer aqui esse cavalo. Vai aparecer uma cutscene e depois vocês podem falar com ele. Esse cavalo aparece aqui no capítulo que a gente está, que é o 4, porque vocês encontraram ele no capítulo 1 e no capítulo 2. Esse cavalo, ele vai até o capítulo 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele passa por todos os capítulos. E no sexto é que a gente encerra aí a quest dele. Eu vou deixar no link aqui na descrição a quest dele completa para vocês verem. Mas para quem chegou aqui e está se perguntando, Cara, da onde que saiu esse cavalo? O que eu faço agora? Não é para vocês continuarem aqui no capítulo 4. Já falaram com ele? Beleza. Significa que você já falou no capítulo 1 e 2. Esgota todo o comentário. Quando você chegar no próximo capítulo, vocês vão encontrar ele. Mas se quiserem seguir tudo direitinho, fica aí o link da quest na descrição. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!